Em menos de sete dias, o RN, nosso estado Potiguá, já registra aí dois PMs baleados em ataques a tiros, com infelizmente um número bem negativo. Três policiais também foram assassinados nesse período aí que não tem nem sete dias. As ocorrências aconteceram aqui em Mossoró, com o Cabo Marculino, que você acompanhou aqui no Ronda Policial, e também na capital do estado, em Natal. Nos últimos dias, o Rio Grande do Norte registrou ataques e violência contra agentes de segurança pública. De quinta-feira, dia 8, até esta terça-feira, dia 13, cinco policiais foram alvos de ataques. A primeira dessas ocorrências aconteceu em Mossoró, no dia 8. O Cabo da PM, Marculino, foi vítima de uma tentativa de assalto. Ele foi baleado na cabeça. Chegou a ser socorrido e internado no Hospital Regional Tacísio Maia, mas não resistiu e faleceu na unidade hospitalar. O sepultamento aconteceu sob forte comoção e honras militares. Na sexta-feira, dia 9, um sargento da PM foi baleado em Natal também durante um assalto. Um tiro atingiu o peito do sargento. Ele foi socorrido e não corre risco de morte. No último sábado, dia 10, um policial civil da Paraíba foi morto a tiros, em frente à mulher e os filhos do bairro Pintibu, em Natal. Ele morava no RN e estava saindo da casa do sogro quando foi abordado. Na segunda-feira, dia 12, outro PM foi baleado em Natal, no bairro Lagoa Nova. O militar reagiu a um assalto e o tiro pegou de raspão na cabeça. Ele foi socorrido e também não corre risco de morte. Na noite desta terça-feira, dia 13, um cabo da Polícia Militar foi morto durante um assalto no bairro Capimacil, também em Natal. Gustavo Pinheiro de Andrade tinha 39 anos. Imagens de câmeras de monitoramento registraram a cena em que o PM é atingido com os tiros. Através das redes sociais, a governadora Fátima Bezerra lamentou as ocorrências e reforçou que o Núcleo Especial de Investigação da Polícia Civil estará trabalhando com mais empenho nos casos. O Sindicato dos Policiais Penais do Rio Grande do Norte, através de sua presidente, emitiu nota de pesar pelos policiais mortos nos últimos dias. Em nome de todos os policiais penais do Estado do Rio Grande do Norte, venham aqui prestar nossa solidariedade à Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente, mais um pai de família foi covardemente assassinado. Não foi só um policial militar que foi abatido. Foi uma corporação, foi toda a força de segurança, foi o Estado. Porque isso é uma afronta ao poder público. Nós estamos aqui indignados com essa falta de valorização, de respeito com a vida, principalmente daqueles que estão, saem todos os dias para trabalhar, para proteger a vida de várias outras pessoas que sequer conhecem.